E aí é vingança vingança contra os caras que já venderam tudo né Mas não é aqui essa ilha né é para a direita ali não é essa aqui ó tem um navio à direita também ué não 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 sei se aí é navio aquele bagulho da ilha das caveiras joga para a esquerda sim vamos ficar bem de lado com eles mas vocês vão querer vingança mesmo que não vai dar essa batalha não tem baú lá que a gente se escondeu não tem que estar por aí que era treta os filhos da puta aí roubaram a gente agora vamos perder o barco também desarrombado E se for eles que a gente roubou eles só vieram e se for os mesmos treta Eles já perderam tá ligado Perderam muito 4 mil de prejuízo né É então verdade Nossa a gente é muito bosta né gente Eu acho que é bom hein Não a gente não foi atrás do crack ainda não Pai deus Vai eu vou puxar antes que eu avisa quando eu puder puxar antes assim Tá longe tá longe Aí Heitor vem canhão Mano Vamos afundar essa bagaça toda Não foca muito perto Não foca muito perto Não vai andar pra estar embaixo Vai ser lindo a gente chegar e os caras já estão todo mundo no canhão Vai puxa 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 Ó os caras estão ali ó Estão na ilha Estão ali já estão ali já Afunda esta merda afunda esta bosta Quanto o Uri Quanto o Uri Seu professeira bosta Vai eu vou feitar lá Vai eu vou feitar alguém Nossa eu acertei cara Acertei nosso Não Mira em cima não Mira em cima não Mira em cima não Não atira também nos caras dos canhões Arruma o nosso Arruma o nosso Vou lá arrumar Vai lá vai lá Nossa na vida ele já tá Puxa na cara do Mateus Vem Foi mesmo Como quebrou nada aqui Como não véi Os caras estão seguros Puta que pariu Acertei no cima Acabou a minha bala Acabou a munição aqui Acabou a munição de canhão Os caras caíram Mateus Os caras caíram Não sei Eita Ae afundou 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 John obrigado pelo subir mano Caralho a gente não impulsou nada Os caras caíram só em cima Que asos Eu vou consertar Esses caras que roubou a gente Arruma ai Arruma ai Vê se eu vou subir aqui no barco Matei dois Acabei de matar dois Tá Vai lá vai lá Vamo lá Ele furou pra ilha Tô indo pra ilha Tô indo Tô indo pra ilha também Se não a gente quer defender e atacar Eu tô debaixo da água e eu acho que ele não me viu Mano esse cara tá atirando velho Ele tá atirando velho Toma ai a bola de canhão otário Ah não morreu como velho Como que esse cara não morreu velho Meu Deus do céu Matei 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 Como que esse cara não morreu na bola de canhão Trouxe as Trouxe as Agora vamos pegar esse baú lá Sem tentar vender Toda o seu barco Não tem mais nada nesse barco ai Uhuuu Mano esse cara querendo me matar ó Se liga Para de atirar ai mano A gente já não tem quase nada Os caras metendo bala É pô Acertar a bola de canhão Apelação Tá vai lá Ah eu que Ô fica alguém aqui Fica alguém aqui no navio mano Quer que eu vou? Eu fico É porque eu escondi um baú também Fala lá Deixa eu ver se o meu ta aqui Pode ir sim Pode ir Vou pegar o meu Vou pegar o meu Ô esse cara que ta vindo aqui Ah não o Max O meu não ta aqui Vem Max Eu acho que eles estavam vendo a live hein Vem véi Se passa Ah não o meu ta aqui Ta aqui ta aqui o meu Tá não acho que não Eu ta aqui Porra mano valeu aí Eee troxões o meu também Hahaha Ô John obrigado pelo sub mano Tá mas onde é que eu vou pra vender esse aqui rapos Eu nem sei Eu não sei Então falaram que é No que da missão das galinhas Cê sabe quem que da missão das galinhas Ah é do Ah lá É do Pier É do Pier É o velhinho do Pier? É um É uma moça Ih o meu não ta aqui não Vocês pegaram o meu Achando que era de vocês É aqui mesmo É aqui mesmo Vão vender Vendi Aquela mina que vende Cadê não Ah que vende vela É isso a velhinha aqui da vela Nossa Olha a dela Olha a dela Olha a dela Caralho me sei velho Nossa eu tava com seis de novo Aí ó tá vendo aí ó A gente ainda pô O bagulho é esconder baú velho O meu não ta aqui não Quem pegou aqui? Quem que pegou aqui? Quem que pegou aqui? Não peguei nada não Ah só deixou ai dentro ai Fudeu né mano O meu deixou lá em cima Tem que esconder na grama né Ah na verdade nem escondi Eu só larguei pra tentar salvar o bagulho Porra mano Caralho Eu vou comprar um negócio aqui Pra pegar missões melhores velho É verdade Tem que fazer isso mesmo É tem que fazer isso mesmo O que? Pegar a missão melhor Essa é marcante Sim Aqui só Eu posso pegar as missões que eles acabaram de fazer As missões? Vocês estão falando missões? É que os caras acabaram de fazer A gente pegou recompensa e vendeu Sério? Tem vinho Ah e o que acontece com ele? Eles tem que pedir de novo Tô né Isso aí velho Ó a complexa Ué ah amanhã só abre a noite velho Que droga mano Pra pegar a missão lá a bruxa Ah é pior Pronto eu peguei a Já tem a pá dourada aqui também Tá eu vou lá no Pia Na mulher do Pia também ó O pá aqui ó Quero ver a arma na moral velho 13 mil Heitor 15 mil arma? 13 13 Ah tá de zoa Que isso não É mais barato Meu Deus velho Que ridículo esse comércio Tá uma inflação desgraçada hein Eu já falei com você senhor tio Acho que é a febre do Bitcoin isso Tô vendo o navio Vambora então É os caras de novo os malucos muito chafes Não 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 Mas eu acho que eles É outro navio que parou em uma ilha agora Onde é que eu vou fazer Eu faço customização aqui Onde é que as roupitinhas Não você já tá com roupa top velho Gasta com as missões Não mulher Onde é que as roupitinhas Dá pra falar com ela Dá pra falar com a mulher aqui do Pelo amor de Deus Você não tá me entendendo Aqui é Fashion Souls parceiro Mano vai pô Calma aí né Calma aí jovem Ah Você mais que ninguém A pá de ouro serve Você obter uma pequena parte de apelhada De alguns piratas Pode dar nenhuma uma pá de ouro Pode falar mais de uma vez ela Mas será que funciona mesmo essa Essa pá de ouro aqui Mano dá uma vez não funciona não Na minha moto É E ainda quando você O papo nível 10 pode pegar uma melhor ainda Mas você tem que comprar ela Ah não sei mano Mas é assim Eu não senti a diferença É esse lado aqui né Vou pegar foda-se Ué cadê Você? Eu vou dar um pulo aqui mano Pra me dar um pulo aí também Ué eu comprei uma Barbie Não tá parecendo aqui A madame tá aqui A madame tá aqui Ah, sim Tô indo pra ele Eu não consigo pegar o bagulho dela Ô seu trouxa Comer o meu dinheiro Ô seu Colin Se eu arrombar No começo nem compensa aí Comprar esses itens Nem compensa Gosta o dinheiro E o cara pega o meu dinheiro E acabou a treinada Não me deu o item É isso que eu tô falando É disso que eu tô reclamando não dá para fazer de uma jornadas não cara tô achando isso não sei não que tipo a gente completar a noite não completou nenhuma missão não é uma coisa cara é para ter saído uma né nossa eu vi uma espécie a gente ou tem quem tá aí no navio com você mesmo oi eu tô voltando eu tô voltando vou pegar algumas coisas também que quer fobe quer foco e rola pela puta tá me roubando aí mas aí agora parece já tô na água meu Deus é muito bom nossa velho que lucro em que lucro meus amigos é como se a gente vai começar do game cheatado até vai vambora levanta zancor aí sim 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 eu tô chegando vou descer o problema é a edição premium mesmo aí na moral oi não é à toa que a gente comprou essa edição premium como assim ah tá é a edição trouxa atrás já começamos com ouro mano a gente não tem nada de bola de canhão reserva tá a gente devia ter pego agora não agora não agora que tá vindo navio vambora tá ligado alguém por favor me ajuda aqui a levantar essa âncora pelo amor de Deus cara tá muito pesado tá resgungando eu tô aqui ó tá dizendo que eu tenho arma equipada tá ligado eu rola o scroll e não equipa nada eu já tinha marcado vamos vamos marca aí da direção aí que o capitão tir fica viajando vai para direita totalmente tem outro lado do mapa tá apertando um alô a marcar marcar mano tem que achar de novo a porra do negócio e calma que saco treinado ou saído botar o menu já entra de novo o meu já achei a vocês são rápidos não tem mais nada aqui ó ó tem um navio afundado ali ó provavelmente tem baú nele a nossa gente vai da gente é tá vindo um navio quando a gente sai de lá e não tem nada não e ainda tem bastante coisa lá gente vou pegar lá lá mesmo usa o negócio da espada velho para chegar até lá mais rápido e a Rafa prestou para alguma coisa mesmo negócio realmente é bem útil Capitão tem um navio afundado cheio de corvo lá que indica que tem baú lá embaixo vai querer fazer eu quero seguir adiante tem cheiro de ouro eu quero o cheiro de teto também o ouro e teto o teto ainda masculina né a nossa masculina melhor ainda solta leitinho de um lado é leite do outro café e funcionar aqui também né mano esse dash é muito absurdo mano é muito bom e é a luz pra caramba ai caiu eu tenho que tirar as luzes aí mano tá de noite seguindo a luz do Sintz aí não esquece é a lógica é eu fui rápido de olhar os comentários aqui só me vem a cabeça eitor vomita no Sintz mano nem lembrava mais dessa bosta tô jogando mal sério hoje tá posso levantar a anca pra chegar mais perto do navio afundado pode já pegaram o trem eu não tô nem no navio tá pegando e tem coisa ainda para pegar é eu não tô entendendo já deu já se o capitão falou tá falado vambora é pelo amor de Deus vem capitão capitão aqui tá pesado aqui ó capitão me ajuda calma o Matheus ele tá no navio ainda senhor Rafael ó não esquece ele velho é acidente de pergústia opa vamos abrir aqui ó é a votação E aí é o navio que rouba e causa a dor o rolandês espectador eu não vou falar holandês mesmo cara que tava que eu sabe aquele circulozinho de load assim eu nem tô vendo agora o rafa já queria soltar âncora cara como assim é o gordinho do navio você vai começar a cadeira aí caraca falta quanto tempo a chegar já chegou não ainda não ainda não o esvazia tudo que vocês têm aí não esquece é ouve o capitão velho tem um baú aqui velho tem baú é um baú pretão nossa cheio de cogumelo cogumelo é no baú tá 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 você quer o baú de cogumelo é o rolandês espectador rouba você e causa dor grava isso aí galera é o roland rolandês espectador rouba você e causa dor eu achei outro baú aqui para vender nos carros caralho bagulho tá mó peneira aqui mano nosso barulho furado é para mostra que é um é um navio batalhador né mano é mano a hora que a gente vai pegando fogo lê aí velho você é surdo é o zelo tinha essas horas aí tem que né não é que absurdo quando você fica assim velho carregando aqui os cães podemos ir já acabou já podemos dar um descente então aqui ó você deixa eu tocar música para empolgar ele vai para nada e aí tá galera aquela chuva de amor e corações e muita felicidade muito obrigada os caras estão fazendo entrar mesmo o bagulho caraca com que levantou o rafa velho que fome e meus parabéns tá diga só galera uhu e pelo jeito vocês vão me deixar no timão de novo né velho tá certo você é o cara do time você é corinthiano mas como que eu vou fazer isso sem vocês fazer o déjà vu o déjà vu tá mas já tô virando tô virando vai para que lado é para que lado é rápido é para o norte ou é esquerda ou direita pode falar que ele já entende vai para esquerda vai para esquerda vai para esquerda mas pode falar a direção sim é n w é pera aí não vai bater é por outro lado eu sou um ano e aí e aí a gente tá contra o vento de novo beleza na real é mais dábio do que ele dábio caraca no centro pô então era melhor ter ido para a direita né pelo amor de Deus tá vai tá vamos na direção agora segue reto segue reto cara mas tá muito longe tá muito longe é no outro canto mas não tem outro perto são três missões cara nossas duas missões mas é um outro ladinho da outra não é só seguir reto que a gente chega lá tá então vambora mas é deixa eu ver a mano foi o vento sempre tá ferrando com a gente mas tenta ajustar um pouquinho a vela para a esquerda aí para ver se sei lá vai aqui né eu vou assim já se divertiu um pouquinho deixa o capitão e faz os bagulho na verdade a minha diversão é essa aqui ó não é assim você é um cara muito simpático eu vou eu amo essa canção como é que você coloca os bagulho padrão é só apertar o de pé de para cima aqui que é mas no caso você pode escrever ó se você apertar em que a emoção e aí e aí e aí e aí e aí que da hora cara que massa velho para trás que é um sarneto e aí 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 e ai e aí e aí e aí eu vou teja brigar pelas do mês chegar pelo a certo e não esqueça não é muito ruim para qual é com o ti o aquário escolha você voltei Você podia colocar o comando no Antibot, Heitor? É, eu podia, eu sempre esqueço. Quer dizer, mas é bom os mods fazer isso, cara? Não, o Aquário faz, o Aquário é um mod consciente. O mundo com mais mods como o Aquário. O pessoal tá perguntando como a gente tá jogando, né? Você tem que assinar a Game Pass, pessoal. A Game Pass liberou horas antes. Aí você muda a região pra Nova Zelândia, você consegue jogar. É, pois é, aqueles fizeram a pré-compra do jogo, mas não tem o Game Pass, não conseguiu acertar. Eu fiz a pré-compra do jogo, o Matheus também, e a gente foi obrigado a acessar o Game Pass pra poder ter acesso antes. O que é meio queixo, né? Ah, tá, é, só fechar. Você tem que ter 14 dias grátis, né, mano? O Reno5 não saiu no PC, eu achei que tivesse saído, cara. Não saiu não, eu achei que tivesse saído. Valeu, iLeoX, ou iLeoX, pelo seu host, velho. Muito obrigado a todos os 10 que estão chegando pelo iLeoX. Sejam todos muito bem-vindos. Se não se é vontade. Welcomeidos. Welcomeidos. Somos a tripulação do Holandês Espectador, que rouba o palco da dor. Ué, ué, ué. Pô, assim, isso é mó difícil enxergar, como é que você faz isso, mano? Não, e os caras, não, baixe as todas as velas, pelo menos a do meio, né, pra enxergar um pouquinho. Ô, não tem que ajeitar aí a vela, não, mano? Caralho, vocês estão sentindo sua dor, mano. A gente tá... Tá, não, tá, tá. A gente tá contra o vento. A gente tá contra o vento. Ah, a gente tá contra o vento. Deixa reta, senão só desacelera o navio. Tá, se a gente tá contra o vento, não seria melhor só tirar as velas? Deixar tudo aberto? É, mas não sei. Parece que o impacto da cena é... Sei lá, eu acho que ela só teria um impacto negativo agora, entendeu? Ah, não sei, mano. Eu não sou um pirata na vida real pra saber. Ah, vai se foder. Ah, vai se foder na minha cara. Ah, vai se foder na minha cara. Ah, caralho. Eu não sou um pirata na minha cara, tá ligado? Eu, eu, mano, eu me sacrificando aqui pra ele, entendeu? Ô, agora você não vai tocar essa musiquinha com esse rostinho simpático ou não se arrombar. Ô, toca uma música aí, ô, Mets. Toca uma música aí. Pera aí. É, tá meio difícil aqui. Vamos aí. Vamos, tá nele se eu trouxe. Toca uma música aí. Vai, Rafa, toca uma música aí. Ah, é nojo, mano. Vou dançar pro capitão, pô. É o outro sentado aqui. Mano, é uma panda de uma palhaçada, velho. Nossa, eu tô tocando bem. Nossa, tá todo desafinado, velho. Toca direito essa desgraça, mano. Caralho, meu. Caralho, meu. Uma coisa que é só virar manivela, tá ligado? Que é desafino. Olha isso. Eu não consegui ficar parado. Caralho, velho. Se eu me tivesse, vocês são funk, tá ligado? Mal feito, velho. Dá pra fazer um tchacacac. E pior que eu não consigo acompanhar. Porque ele tá fazendo tudo errado, tá ligado? Nossa, que música triste, velho. Caralho, cadê? Caralho, cadê? Só pra vocês verem parar de enxergar. Caralho. Caralho. Eu amo todos vocês. Vem lá se eu tô indo certo, gente. Fala lá embaixo. É, Eitor. É foda, né, velho? É, mano. Nunca mais que eu pegue essa porra aí. Nunca mais. Tá, tá ligado certo, tá ligado certo. E aí, vou mentir. Tá tudo bem aí? Já limpou a cara? Qual a função deles? O navio enxer meu saco. É a mesma função, bro. Tem uns caras que gostam, deixa aqui. Bom, mas, Eitor, limpou a cara aí. Não, não vomita de novo. Eu tô escutando vocês tomando os bagulhos aí, seus trouxas. Não, eu tô tocando música aqui pra você, capitão. Ó, o próximo vomitar na minha cara eu prendo, hein? Ah, é? Ah, é? Ih, olha lá, galera. Ih, olha lá, galera. Vamos prender ele que tá vomitando nele também. Se vocês fazem isso, eu vou procurar outra população, na moral dele. É o vomitido... Não vai pegar essa porra, não. Vai ser. Ele foi igual a espada. Mano, ele é muito surdo de quinta-série, na moral, hein? Ô, vai, o rolandês espectador tá desgovernado, ó, meu Deus. Não, vou comandar aqui. Meu Deus. Olha, mas você tá bêbado, velho. Vai, que é essa desgraça, seu puto? Mano, o Heitor tá bebendo lá, mano. Vai lá, não deixa, não. Certeza, tá ligado. Ó lá, ó lá, ó lá, ele tá bebendo, galera. Que é essa foto? Heitor, vem cá. Ó lá, ó lá, ele, ó. O Vomiti tá bebendo, velho. Caralho. Ó o Mato, velho. Vomitando aqui. Sai fora, seu trouxa. Oiê. É guerra de vômito. É guerra de vômito. Matheus, pra direita, Matheus. Um pouquinho pra direita, Matheus. É, eu não tô em timão, não, velho. Eu tô bêbado. Meu Deus. Nossa, os caras tão vomitando o chão todo, velho. Ah, olha essa sujeira, velho. Sai. Sai, demônio. Ai, cara. Mano, eu vou me jogar na água, na moral. Ô, Rafa. Caralho, tô muito... Pra que lado, Rafa? Tem que ir, que eu nem sei onde vocês mais... Ai, sai. Ah, não. Desgraçado. Caralho, o cara apareceu. Mano, que nojo. Ai, que nojo. O Mato vomitou na minha cara. Mano, ele parecia um dragão do vômito, tá ligado? Que horror, velho. Mano, a sereia tá aqui mandando eu tomar no cu, que eu tô com o maior bafo aqui. Mano, na moral, vai afundar o navio, mano. Ai, sai. Errou, errou, errou. Nossa, mas eu só vi um bagulho verde indo pra lá. Ai, caralho, que assim ainda tem vômito, mano. Como assim? O cara é um poço de vômito, tá ligado? Caralho, 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 caralho. Não, o Mato já vomitou em mim, sai. Errou, errou. 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 Eu tô aceitando, eu tô cedido. Ó, vou me defender, vou me defender. Uou, errou, errou, errou. Vai, 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 vai. Eu não tenho mais, eu não tenho mais. Acabou. Eu vou morrer, velho. Tá, vamos ver se tá certo aqui, vamos ver se tá certo. Eu tô vendo, tô fazendo o trabalho de todo mundo aqui nesse momento. Nossa, ele viu o mapa todo errado. Meu Deus. É um pouquinho pra direita aí, rapaz. Um pouquinho pra direita pra continuar reto. Tô fazendo isso, né, porque eu tô muito com o trabalho. Não, 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 não. Ali, 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 ali. Deu, 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 deu. Para, para. Tá bom, já. Ah, não, não. Ah, eu foda, mano. Ah, ele tá vomitando, credo. Ó, o gordão, o gordão vomitando, velho. Que nojo. É muito surto de quinta série, caramba. Ah, eu vou escorregar com esse vomito aqui, velho. Ai, caramba, velho. Sai, seu gordo, desgraçado. Foi o Sinks, foi o Sinks, foi o Sinks. Não fui eu não, foi o Mets. Joga no Mets, cara. Não, desculpa, te apavor, só tem um balde na mão. Não tem nada no balde, caramba. Não tem nada. Tá, vai, vamos pra missão, caramba. Que saco, velho. É o Boomer, é o Boomer, né? É o Boomer, né? É o Boomer mesmo. Tá, mas, ó... Me dá uma direção. O Heitor foi até dormir, mano. Que vagabundo, cara. Ah, pelo amor de Deus, né? Tirei o dia de folga, também. O outro veio mascar um chicletinho aqui do meu lado, velho. Vou tocar a musiquinha pra você. Mas aqui tá meio úmido, vai lá pra sua cama. Não, eu gosto de dormir um pouquinho no arzinho. Então tá bom. Ó, não tem ninguém no... 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 Que isso? Que isso? Ah, não tem nada aí, seu Otário. Calma, mano. Eu só vou dar um sissi e caiu no beijo. Os dias que vocês vão fazer isso, vai bater numa pedra, a gente vai fazer todos os baús. Tá, mas beleza, vai, me dá a direção. Vamos lá, agora vamos, vai. Continua reto, continua reto. Tá. Vamos, vamos. Ô, Rafa, bota... Ah, estamos contra o vento. Mano, a gente sempre tá contra o vento, cara. Impressionante. Sai daqui, cara. A gente é do contra, mano. Toca a musiquinha aí, velho. Tem um coraçãozinho na lua, olha só que tá bonitinho. Vem alguém comigo aqui olhar o fogo do sol aqui, ó. Onde? Vai lá na prova, vai lá na prova. Vem, ó. Ai, ai. Caralho. É um maço, velho.